Aê! Já fui, bye bye, respira que é tchau, dá inveja, tchau, já fui, já fui, respira que é tchau. Aê, pode chamar de Aê. Esse tal de Aê está ficando enjoado. Aê do rolê, estou aqui com a rapaziada do nosso encontro. Tranquilidade rapaziada. Funk TV, tamo aqui. É uma honra estar aqui, poder estar aqui junto com vocês fazendo essa entrevista, cara, muito bacana. Quanto tempo de carreira? 15 anos. 15 anos, 15 anos, hein? É difícil de ver assim, né? Mas eu tenho 24 anos. Deu? Aqui a galera já estava mais um tempinho na estrada. Cê é louco, cachoeira? História, cada um deve ter um... 20. Ah, 5. A vida que eu vou cantar, pra esquecer que esse amor doer. Assim, a galera da Zona Leste sempre nos recebeu muito bem. Então, graças a Deus, casa lotada. Cadê? Cê é o meu pedido. Cê é o teu carinho. Não sou ninguém. Você me faz também. Você me faz também. O que é meu pedido. Quanto tempo, eu me aceito acontecer. Meu pedido é perder você. Cê é o teu carinho. Eu não sou ninguém. Você me faz também. Tchau, tchau.